Galera, antes de começar o vídeo, esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo do mundo de futebol Então se você gosta, quer ficar por dentro de todas as últimas informações, baixa o aplicativo para Android e iOS Tá aqui na descrição, o primeiro link baixa aí e bora pro vídeo Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera, eu trago informações novas do novo console mais poderoso Que vai ser lançado com os novos de nova geração Que vai ser pra competir com o novo Xbox, o novo Playstation 5 Que eu já trouxe aqui no canal, acho que muitos de vocês já sabem, pra quem não sabe eu vou resumir aqui Que é o Madbox, que é o console da mesma produtora do jogo Project Cars Que é a Slight Mad Studios, eu falo meio errado no começo né, então por isso que eu olhei aqui Então o CEO Ian Bell revelou hoje, hoje? É, hoje O novo controle desse novo console Madbox E cara, está incrivelmente foda Eu já vou mostrar pra vocês, comentar mais, mas como sempre, clica embaixo no gostei Pra ajudar o canal, que é muito importante E se inscreve se você é novo, pra não perder nenhum vídeo Ativa o sino para serem notificados Voltando aqui então, é... Primeiramente, esse console Madbox, ele promete ser o console mais poderoso já feito Que vai, segundo essa produtora do console, ele vai ser melhor que o novo Xbox Melhor que o novo Playstation, então assim, um console novo É... Entrar no mercado E já desafiar os que já estão há anos Que é a Sony e a Microsoft É porque realmente eles estão É... Eles estão prometendo o que eles querem trazer, cara Tem que estar, porque senão vão quebrar a cara né, véi Quando lançar o console, não sei o que estão falando Aí seria o que digamos Propaganda É... Mentirosa, enganosa e tal Bom, primeiramente, esse console, ele promete 4K Capacidade para correr jogos em realidade virtual até 60 fotogramas por segundo Loucura, cara, loucura E agora falando sobre o controle que foi revelado É esse controle aí que vocês estão vendo Que está muito foda pra caramba esse controle É... Esse conceito É... Os botões é basicamente igual ao do Xbox Como vocês já perceberam Há dois analógicos em posições asimétricas Um de pad Quatro botões frontais Dois botões no ombro E dois gatilhos enormes E a novidade desse controle do Madbox É esse painel de LED, galera No centro do controle Que vai transmitir várias informações É... De diferentes utilidades em determinados jogos E situação do videogame Nas imagens conceituadas Na imagem, no caso, vocês estão vendo Né... É... Dá pra ver esse painel que mostra Um teclado As horas E dentre outras coisas Ou seja Esse painel Ele vai mostrar até a velocidade do carro Se você tiver carro jogando um jogo de corrida Vai mostrar a velocidade do carro No painel Do controle A hora Né... E outras informações Quando o controle estiver descarregando Vai mostrar Então não precisa ficar abrindo menu Pra ver quantos por cento Que tem de bateria Véi Esse painel do controle é novidade Nem Microsoft E nem Sony É... Não tem controle desse jeito Tem o de pad Que temos hoje Mas... Ele é só... Digital mesmo Não tem tela Não é tela É só uma... Uma... Um de pad touch Né... Que é pra... Mexer com o dedo e tal Esse daqui é diferente, cara Ele além de vai... Além de ser... É touch Ele ainda é uma tela, cara Loucura Isso era uma coisa que especulava antes De lançar o PS4 Que ia vir isso também no controle Mas não veio Esse daqui já foi revelado oficial Então esse daqui vai ser Não é tipo rumor não, véi Já é diferente Agora eu quero ver O que a Sony Microsoft Vai trazer do novo controle Né... Tem que ter isso aí Porque senão vai ficar... Vai ficar em desvantagem Com essa concorrência Que é do Madbox Que tá lançando aí junto Cara, esse console tá muito bonito, cara Ele tá bem iluminado Ele vai ter LED embaixo Loucura, loucura Curti muito esse controle E esse console, mano Ele... Promete muito, véi Quando ele ser lançado Lá na frente daqui a alguns anos Junto com os novos de nova geração Se ele for melhor que o Playstation E melhor que o Xbox Os novos Ia trilhar todos os jogos Como está falando Que vai vir jogos pra eles também Vão ter jogos antigos Quanto os novos Tipo retrocompatibilidade Vai ter jogos dos... De jogos antigos Vai ter como jogar nele Quanto os novos que vão ser lançados Então se esse console for muito bom Muito atraente Como eu já estou ficando atraído por ele Eu vou comprar ele, véi De verdade mesmo Porque, pô Tudo que tá saindo no console Eu tô de cara E as últimas imagens mostradas Desse console É essa Que está na tela pra vocês Tá certo Parece que vai ser assim Eles divulgaram Que pode ser assim Ou de outro jeito Eles estão trabalhando No prototipo do console Beleza? Mas por enquanto Está nessa daí Beleza? Então galera É isso A informação do vídeo O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Quero saber Vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado Se você não assistiu Segue no Twitter E no Instagram Que tá aí E até o próximo vídeo Valeu, fui Fui Tchau 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 Tchau